Pessoal bom dia a todos é o Sérgio do canal Círculo Verde e hoje pessoal nós vamos estar fazendo a nossa adubação das nossas plantas que já está o nosso inverno já está praticamente terminando então vamos proceder com a adubação das nossas plantas. Hoje eu vou estar procedendo com a adubação da minha figueira. A poda eu fiz anteriormente, foi uma das primeiras frutíferas que eu fiz a poda. O interessante da figueira é ser feita essa poda. A poda ela se torna mais produtiva e os frutos são mais bonitos. Então essa poda é essencial para a figueira. E essa aqui foi uma das primeiras que nós fizemos a poda e ela já está com seus frutos, né? Seus frutos já estão se desenvolvendo muito bonitos, né? E a gente tem que dar uma força para os nossos frutos, né? Muito bonitos, muito produtivos. Só que o solo está meio... está precisando de uma forcinha nossa. Então o que eu vou estar fazendo? As minhas camadas mortas de todas as plantas eu vou estar substituindo. Substituindo pela camada de folhas secas, camada morta de folhas secas. É porque é muito melhor, né? E acaba adubando as plantas. Eu vou estar tirando essas pedras que eu coloquei aqui e vou estar colocando a camada de folhas secas, né? Vou estar adubando também essa frutífera. E na adubação dessa frutífera, o que eu vou estar utilizando, né? Eu vou estar utilizando a camada morta, né? Que é folhas secas, né? Folhas secas. E também eu vou estar utilizando esse aqui é o folhas secas teneiradas, né? Esse aqui é o biomix, um composto orgânico biomix, né? Tem vários produtos orgânicos, né? Farinha de ossos e também esterco de galinha, né? Que é rico em nitrogênio, né? Nós vamos estar utilizando esses produtos. Vamos estar retirando toda essa camada morta e procedendo com o serviço. Vamos lá então. Pessoal, dando continuidade aqui, eu já fiz a retirada das nossas, das pedras, né? Que tava como camada morta, né? Agora a gente vai proceder com a adubação aqui no canto. Só, pessoal, mostrando também que a minha figueira também, ela foi atacada pela gomose. Essa parte aqui que começa a secar a planta, né? Eu tô fazendo a pastinha bordalesa, né? Eu já compro esse produto aqui e eu vou tá, eu faço uma pasta, uma pasta bordalesa que eu vou passando no entorno da planta pra tentar sanar esse problema, né? Que é a gomose. A gomose, ela pega tanto o meu limoeiro, pegou o meu limoeiro, quanto também a minha figueira, né? Que eu tô, essa aqui também tá sendo tratada, né? Então, nós vamos estar efetuando o tratamento dessa planta assim que nós fizermos a adubação, né? A adubação orgânica na nossa planta. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos misturar os produtos. Vamos estar misturando os produtos. Folhas secas peneiradas, né? Matérias orgânicas. Biomix. É um composto orgânico de adubos. Farinha de ossos, é rico em fósforo, né? Cálcio também. E esterco de galinha, que é rico em nitrogênio. Vamos estar misturando esse produto e fazendo a nossa adubação na nossa figueira. Vamos lá, então. Pessoal, do lado aqui da... Sempre a adubação é feita no entorno da planta, né? Fazendo uma cavidade no entorno da planta e onde é colocado o nosso adubo. Aqui também tem alguns tomateiros, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também. Então, aqui a gente faz adubação por toda a parte, todo o entorno da planta, fazendo um arco, né? Feito nessa... A nosso adubo orgânico na planta, né? Aqui nós vamos estar tomando cuidado a parte aqui da planta que foi prejudicada pela gomose. Então, aqui ó, a gente vai estar passando a pastinha bordalesa também, né? No entorno da planta, né? No entorno da planta, pra tentar minimizar. Pessoal, aqui foi feito, aqui a gente passamos a caldinha bordalesa, né? A pastinha bordalesa. E a gente vai estar procedendo agora com a substituição da nossa camada morta. Camada morta que vai servir com o nosso adubo que nós colocamos agora aqui na nossa frutífera. Não seja evaporado, né? Com o sol, né? Então, a gente vai proceder. Sempre tentando deixar aqui a nossa... A parte da planta que está... Foi afetada pela gomose, sem a camada morta, pra não ter acesso ao pé da planta, né? Então, ó, aqui a gente vai estar colocando a nossa camada morta de folhas secas. E deixando a parte da gomose aqui livre aqui pra tomar um ar, né? Pra lá fazer a cicatrização. E aqui está, pessoal. Feita aqui a nossa adubação, a nossa figueira. É só aguardar pra ver a produção que teremos esse ano, né? Então, está feito o nosso serviço. Finalizando mais um vídeo de hoje. A adubação e tratamento da gomose da nossa figueira foi um sucesso. Agradecemos a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.